Tá lá, menininho? E vamos experimentar os três novos sabores de Danete, incluindo o clássico Danete que todo mundo já conhece, sendo ele trufa branca, doce de leite e meio amargo. Vamos conferir! A priori, olhando de trufa branca assim, o que acontece? Parece bem mais esgurmitado na embalagem, na vida real, do que na embalagem. Eu vou tentar pegar os dois aqui pra me servir, ó, vamos ver. Joguei aqui o... Eeeeh, perila! Queimando a largada já, hein? Cara, irresistível. Abriu o negócio e não... Lamber a tampinha. É irresistível, é irresistível. Vocês lambem a tampinha também? Ou jogam fora? Posso ir nos comentar, isso é uma curiosidade. Aproveitamento 100%, não tem como. Vamos lá, várias taças francesas da vovó Donalda, você pega o teu aqui, pega os dois, né, Dudu, pega o branco e o... Ó, foi! Danete de trufa branca, perila. O que você achou? Completamente diferente da tampa, do plastiquinho. Tem outro gosto. Outro gosto. Aham. É bom, mas não me surpreendeu em nada. Pra mim tá praticamente o mesmo gosto do tradicional. Eu achei terrível, eu achei que parecia que eu tava pegando assim, aquele suco que fica de ameixa, sabe? Ameixa em caldo, alguma coisa assim. Eu achei sensacionalmente desnecessário esse novo sabor. A mistura acho que não foi feliz. Realmente, trufa branca. Vamos tentar o próximo aqui, que esse eu tô muito curioso, que é o doce de leite. Esse deve ser... O cão. O cão. Vamos ver. Danete, sobremesa láctea sabor dulce de leite. Olha só, esse eu tô curioso, hein? Expectativa máxima nesse. Todos os brasileiros amam doce de leite, né? Tem uns de Minas Gerais, são muito bem feitos, olha só. Danete de doce de leite, Pirila. O que você achou? Matou. Eu achei bom. Então, ele tem uma pegada de doce de leite, mas tá, assim, opinião minha, abaixo da expectativa. Bom, não se compara a um doce de leite caseiro. Exato. Ele, primeiro, ele parece que ele tem uma coisa assim meio torrada, né? Um cafezinho no meio, não tem um gosto. Acho que é um lácteo, né? Ele me dá uma lembrança de café com... parece que tem café com leite, assim. Me dá uma lembrança, não sei, alguma coisa lembra café com leite. Uma papinha de neném com muito açúcar, realmente. E eu tava com bastante esperança de que o de doce de leite ia ser nice e realmente não é tão nice quanto eu imaginei. Mas, eu prefiro comprar um doce de leite e comer. Era a minha aposta, assim, dos sabores novos era a minha aposta. Só que, não sei, me decepcionou. É aquela história, quando você gera uma expectativa, na hora que você chega... Vamos lá. Meio Amargo, da Anete, da Noni, Sobremesas Lácteas Bizonhas. Pina e Lama. Meio Amargo. Cara, opina você primeiro, eu tô ainda raciocinando. Tá raciocinando. É o melhor de todos que a gente tomou. Ele tá mais equilibrado, não tem tanto açúcar. Obviamente que nós estamos falando de sobremesas baratas e simples. Mas isso que é legal. É aquela sobremesa que todo mundo pode comprar. Ela se encaixa aqui no melhor estilo. Eu fiquei com muita fé no doce de leite, fiquei com muita fé no trufa branca. E esse aqui, pra mim, foi o melhor dos danetes. Cara, eu gostei também. Só que... Não é um negócio que me agrada. Eu não sei. Te estimula. Não me estimulou, não me estimulou. De graça você come, eu não iria comprar. É, de graça eu não compraria. Eu não compraria. Porque, na verdade, assim, eu acho que quem tá querendo comprar um danete, diga-se de passagem, quer uma coisa doce, né? Que é um negócio... Sim, é uma bomba. O cara quer uma bomba de açúcar, quer, assim, o cara comeu um negócio, faz aquela sobremesa, tá com fome, pá. Esse não entra no... Esse é um negócio, assim, mais clássico. É, não combina muito. Não combina muito com danete. Mas é gostoso. Mas não é aquele negócio que você pá, entendeu? E dá um... Tomou, você quer a glicemia? Você quer a glicemia. Satanás, viu? Aqueles outros anteriores, eles são, na verdade, não são tão gostosos, mas é bomba de açúcar. Então você já come e já bate aquela felicidade. Esse aqui... Uh, esse é mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Mas é, assim, de gosto, esse com certeza é o melhor. Ele lembra mais uma sobremesa europeia do que as que são encontradas na América Latina. Porém, quem está atrás do danete está atrás de emoções açucarentas. Vai se decepcionar com açucarentas. Mas, de particularmente, esse do gosto eu achei o melhor. Então pode ir colocando aí sobremesa láctea cremosa sabor chocolate. O famoso danete danone. Traição. E emoção. Aqui uma colher. Vou colocar aqui. Esse aqui é o clássico. Esse aqui é o que todo mundo conhece, é o que todo mundo consome. Todo mundo já deve ter comido uma vez na vida. Um brinde. Finale. Vamos lá. Da net tradicional. Vou começar com a minha opinião, depois eu vou chamar o Pirila. É um docinho tradicional, sobremesa. De fato, ela é ruim. Ela é ruim mesmo. É um geladinho de chocolate que você toma para enganar o seu cérebro que você está comendo alguma coisa boa. Essa é a minha opinião. Eu acho exatamente isso, porém de todos eu vou ficar com esse. O tradicional é o que vai melhorar. O tradicional ele é equilibrado. Ele nem é tão doce, nem é tão assim... Parece aquela... É uma papa, né? Uma papa de açucarada. Parece uma... Como é que era aquele papinha que fazia quando eu era criança? Aquelas papinhas... Mingauzinho. Mingauzinho. É um mingauzinho. É um mingauzinho doce, cara. Esse, para mim, é o mais equilibrado de todos. É o que a gente vem buscar. Esse que é um docinho, aí você pá e esse é o cara, para mim. É, baratinho. Vai que vai. Dos novos sabores, infelizmente, todos foram decepcionantes. É, eu acho que a equipe da Noni quis fazer uma... Tentar lançar uma coisa nova. Que é legal. Para alavancar a venda, tudo. Acho legal porque... Maravilhoso. Gira o consumo e tal. E às vezes vai atingir um público que gosta um pouco mais e tal. Mas assim, minha opinião, tradicional. Sim. Os três novos sabores foram bem feios. Principalmente de doce de leite, que o brasileiro sabe trabalhar com isso. Tanto que é uma das coisas mais contempladas no exterior que o Brasil faz. É o doce de leite. Todo mundo adora. É uma coisa bem doce, mas muito bem feita. E o da Noni não cumpriu essa missão. Mas vamos louvar por eles terem lançados novos e que venham mais. E que eles sejam mais felizes nessas novas aquisições do mercado. Porque sempre nós devemos ficar com tudo. Deixe seu joinha para o Guru. Degustações verdadeiras. Coisa rara no YouTube.